Vem cá, vem cá. A Prefeitura de Uberlândia está promovendo hoje o Arraiá do Gari. É uma homenagem aos profissionais do setor de limpeza da cidade, muito importante. Um abraço aí a todos os garis nos assistindo. A nossa querida Tânia Costa vai trazer pra gente as informações, tá por lá. Fiquei saber que tem muita gente por aí. Tá animada, hein, Tânia? Festança da boa, Júnior Oliveira. Boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Vamos acompanhar aqui nas imagens do João Batista. É festança de qualidade, viu, meu amigo? Tem comida, tem almoço sendo servido ali e tem comida típica mineira. João Batista, mostra o prato daquela moça ali. É galinhada, é tutu. É, a cara de junho, né? A cara do nosso estado de Minas Gerais. Esse evento aqui, que já teve a participação da banda municipal. Tem música, tem um palco ali, onde nesse momento, Júnior, tá acontecendo o sorteio de brindes. É um momento pra celebrar essa turma, né, que faz bonito na cidade de Berlândia. O Arraia do Ugari reúne profissionais responsáveis pela avaição das ruas, a coleta de lixo, roçagem, capina, limpeza de pontos críticos, bueiros na cidade de Berlândia, limpeza das feiras. Mas é, trabalho importante, né? Tem os operadores do Ecoponto, operadores da coleta seletiva, equipes multiuso. Esse evento aqui tá sendo promovido pelo município, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. É, como eu disse, uma oportunidade de celebrar o trabalho, a importância que essas pessoas têm pra cidade, né? O intuito, então, homenagens. Aí hoje, tá sendo lembrado o Dia Nacional do Gari. É que, na verdade, esse dia é 16 de maio, mas a programação foi estendida pra agora, porque o que não podia era passar em branco, segundo os organizadores. Aí tem uma fila, João Batista tá vendo aqui a fila, porque o pessoal quer chegar perto... Opa! Quer chegar perto do almoço. João Batista tá chegando perto aqui, de onde as meninas estão servindo o almoço. E essa festa aqui, minha amiga, tem comida de qualidade à vontade? Tem, tem muita comida boa. A festa tá ótima hoje. Vocês estão aqui desde que horas, meninas? Desde cedo. A gente chegou aqui pra harmonizar o trem aqui e ficar de boa. E tudo com sorriso no rosto. Ô, Júnior, tem bebida aqui? Eu tô com sede. Aí tem o refrigerante, né? Que é o próprio aqui pro nosso horário de almoço. A turma também tá servindo com muita alegria. Aqueles que estão sendo celebrados no dia de hoje. Olha aqui, tá geladinho, hein, meu? Geladinho. O dono tá tão cedo? Exatamente, por enquanto. A gente toma mais lido nessa época do ano. E aí tem bebida gelada aqui pra agradar essa turma. No palco, como eu disse, tá acontecendo sorteio de brindes. Deu uma travadinha, mas deu. Deu pra gente ver. Tá bonito, né, gente? A festa, vocês viram? Muita gente ali nessa festividade. O nosso abraço aí a todos esses profissionais. Aproveitem bastante, tá? Vocês vão aproveitar esse dia preparado pra vocês. Vocês viram lá que tem comida boa, tem bebida boa. Tem um abraço pra todo mundo. Todas as famílias se reunindo, né, juntinhas ali pra celebrar esse dia especial. E realmente é sensacional. Eu gostei. A nossa querida Tânia tá por lá. Vai preparar o material pra você. Pra você acompanhar aqui na nossa programação da TV Paranaíba. Tá bom, gente?